Minas Rural é uma empresa tradicional, de 12 anos de mercado, teoricamente é uma empresa jovem, é uma empresa que vem sofrendo grandes mudanças, foi adquirida pelo Sr. Pedro há 12 anos atrás com uma só unidade aqui em Belo Horizonte, mas ele com a visão de ampliação começou a aumentar a quantidade de lojas, porque a ideia dele é ter um poder de capitalidade e entrar em regiões que nós não acessamos, embora seja uma empresa familiar, é uma empresa de visão ampla que vem crescendo, tem um grande desafio de quebra de paradigmas, mas uma empresa que aceita a inovação, que tem uma amplitude de portfólio e que quer avançar cada dia mais em tecnologia. Minas é uma empresa tradicional em venda de balcão, mas com a nossa chegada a proposta é fazer uma mudança, adquirir veículos e profissionais que fazem o campo. É um grande diferencial que a Minas quer passar a fazer, para deixar de ser uma venda de uma Minas que faz balcão, para uma Minas que faz uma venda mais consultiva, onde ela entrega e atende o seu cliente de forma rápida lá na ponta. Nós somos uma empresa, por sermos uma empresa focada no agronegócio, que tem um portfólio amplo, com uma equipe robusta em veterinários ou engenheiros agrônomos, nós temos uma capacidade de poder oferecer produtos técnicos, produtos que dão resultado, pensando inclusive numa pré e pós venda, onde a nossa ideia é consolidar a recomendação, para que o cliente final volte a comprar e tenha autocompra. Você encontra de A a Z, seja um arame, seja um mineral, seja um adubo, seja uma semente, nós temos todo o portfólio completo para um criador de gado, de cavalo, enfim, qualquer tipo de criador de animal, nós temos todo o portfólio completo. A Minas Rural prioriza o atendimento aos clientes, a satisfação do cliente, juntamente com a nossa equipe de técnicos, tanto como veterinários na agropecuária e juntamente com o seu sol da Orofino, que nos dá um suporte muito grande durante esses 15 anos de Minas Rural. Hoje com 17 lojas espalhadas por toda a Minas Gerais, com um balcão altamente qualificado, para sempre ajudar você, produtor, com trabalho a campo feito por mim, que sou consultor técnico, e com a linha completa de produtos de Orofino, com o objetivo de sempre atender vocês da melhor maneira. Gerando valores para os produtores aqui com a venda, dando dedicação dos balconistas, dos veterinários que trabalham junto com eles nos balcões aqui. Temos uma parceria que gera frutos e cada vez está evoluindo mais. A Orofino é uma empresa inovadora, isso é importante para nós. Nós queremos empresas que tragam tecnologias inovadoras, porque nós não queremos ficar em uma linha commodity. Eu tenho falado isso sempre com o nosso representante da Orofino, que o importante para nós é termos produtos diferenciados, onde a gente não fique no mercado commodity, mas sim no mercado diferenciado que agrega valor, e isso a Orofino tem para nós. Produtos de qualidade, não temos nenhum tipo de reclamação em função da qualidade oferecida pelo produto Orofino, e isso é muito importante para nós. Venham conhecer, venham ver isso, a inovação de uma nova Minas Rural, mais técnica, composta de um quadro que tem interesse de dar assistência para você, e se você, qualquer dificuldade que tiver, nos procure. Nós temos o produto na hora certa, na quantidade certa, que você precisa para ser atendido. Ela pretende e vai se destacar perante as demais empresas. Nessa ideia de aumento de empresas, de capitalidade, onde nós vamos para o norte de Minas, nós vamos para a zona da Mata Mineira, nós vamos acessar a região do Cerrado Mineiro, ou pegar regiões que nós não estamos acessando. e queremos mudar esse conceito de ter uma venda mais consultiva. Então, espere uma Minas Rural muito mais agressiva, muito mais presente, que até então uma empresa talvez um pouco conservadora, mas vai mostrar a cara um pouco mais presente agora em toda a região de Minas Gerais, e existe também a possibilidade de atuar fora de Minas Gerais. A CIDADE NO BRASIL